Estamos no clima aqui, né? Dos dias dos namorados Sei que não é fácil prestar atenção A igreja tá tão cheia, rola uma tensão Por isso eu decidi usar só um piano Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala no meu peito, me deixa até sem jeito Ah, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Eternamente não estarei Só Só você É a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você Pra quem será minha canção Piano e vós só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A sua atenção Sei que não é fácil prestar atenção A igreja tá tão cheia, rola uma tensão Por isso eu decidi usar só um piano Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala no meu peito, me deixa até sem jeito Ah, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Eternamente não estarei Só Só você É a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você Pra quem será minha canção Piano e vós só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A sua atenção A sua atenção Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais E se inscreva no canal 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 Obrigado.